Hoje é o dia do nosso casamento Momento em que muitos esperaram E eu estou aqui Para te mostrar o quanto és importante para mim Não quero ser um super-homem nem um super-herói Mas quero ser aquele homem que saiba te dar valor A ponto de te levar no altar e dizer assim Hoje é o dia mais feliz da minha vida Vou juntar minha vida com a mulher da minha vida Mulher pela qual eu estou apaixonado E hoje eu faço a promessa de ficar sempre ao teu lado Prometo estar contigo na saúde e na doença E de te suportar na alegria e na tristeza Prometo manter esse amor que me consome E agora eu prometo dar-te o meu sobrenome Deus é prova de amor que eu sinto por ti É tão profundo que eu nem consigo definir És como um plano onde em frente eu quero seguir Para ser sincero o que eu quero é me juntar a ti Tipo Deus não sou até a eternidade Olha Deus não sou nos deu felicidade Sim, mas deu clareza e certeza para esse momento Me sinto tão feliz porque é o nosso casamento Esperamos tanto por esse momento E hoje eu sou o teu marido e tu te tornaste A minha mulher E perante Deus E perante Deus E a cada testemunho Eu prometo fazer de ti a mulher mais feliz desse mês O mundo é pouco pra exprimir o que eu sinto Vou amar-te eternamente tal como Pedro já sinto Por isso hoje eu te levo no altar No meio de tanta gente para o povo confirmar que Vou ser o marido que você sempre sonhou Desejo de uma vida que Jeová realizou E eu prometo ser um amigo verdadeiro Um companheiro Para ti e um marido sincero Agradeço tanto a Deus por esse lindo dia Tanta felicidade que até choro de alegria Muitos pensaram que não íamos conseguir Mas grande é o Senhor E hoje estamos aqui A tornar o nosso sonho realidade A dar nosso exemplo para a sociedade Agradeço tanto a Deus por esse momento Me sinto tão feliz porque é o nosso casamento Esperamos tanto por esse momento E hoje eu sou o teu marido E tu te tornaste a minha mulher Nosso casamento Esperamos tanto por esse momento Esperamos tanto por esse momento E hoje eu sou o teu marido E tu te tornaste a minha mulher E a minha mulher E perante Deus E a cada testemunha Eu prometo fazer de ti O meu maior tesouro Perante Deus E a cada testemunha Eu prometo fazer de ti A mulher mais feliz desse mundo Perante Deus E a cada testemunha E a cada testemunha E a cada testemunha Eu prometo fazer de ti O meu maior tesouro Porque tu és Porque eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu sei que juntos formaremos Um belo lar E a cada testemunha E ai E ai E ai Eu te amo